Qual é o inverso do número misto? Dois inteiros e três meios. Eu vou resolver de duas maneiras. Primeira maneira, é dois mais três meios. Eu vou transformar aqui em uma fração e vou inverter a fração. O denominador aqui é um, aí eu faço o seguinte. Um vezes dois, dois, macete da fração. Dois vezes dois, quatro. O sinal aqui é mais um vezes três, três. Isso vai me dar sete meios. Como ele quer o inverso, inverso, aí eu mudo de posição. O dois vai para o numerador e o sete para o denominador. Logo, o inverso é dois sétimos. Está aqui na letra C. Essa é uma maneira. Aí você fala, Sérgio, tem uma maneira de resolver sem ficar fazendo essa fração? Tem. Você vai fazer o seguinte, esse dois aqui você vai conservar. Aí você vai multiplicar aqui, dois vezes dois, quatro. Mais quem? O três ali. Simples assim. Isso vai ser igual a quatro mais três, sete meios. Portanto, o inverso é só mudar de posição, dois sétimos. Alternativa C. Me segue aí. Tchau, tchau.